Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina a vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito às adorações, aos louvores, ao amor, às reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Livro do Céu, volume 4, trecho 68, 22 de abril de 1901. Jesus a instrui sobre a imitação de sua vida. Sentindo-me toda aflita e confusa e quase sem esperança de voltar a ver meu adorável Jesus, de repente veio e me disse, Sabes o que quero de ti? Quero, quero-te em tudo semelhante a mim, assim no agir como na intenção. Quero que sejas respeitosa com todos, porque respeitar a todos dá paz a si mesmo e paz aos demais. E que tenhas como mínima de todos, como a menor de todos, né? E que todos os meus ensinamentos ruminantes, ruminais sempre, e em sua mente as conserve em seu coração. A fim de que nas diversas ocasiões se encontre sempre pronta para servir-lhe delas e pô-las em execução. Em suma, quero que sua vida seja um transbordamento da minha. E enquanto dizia isto, via que por detrás do Senhor descia sobre a terra um gelo e um fogo, que faziam mal às colheitas. E eu dizia a ele, Senhor, que fazes? Pobre gente, não me dando ouvidos, ele desapareceu. Amém, fia-te. Esse trecho aqui, Jesus está falando para ela, né? Para a Luísa, que ele quer que ela seja em tudo semelhante a ele. E tanto no agir quanto na intenção. E que quer que ela seja respeitosa com todos, né? Que ela seja, que a vida dela seja um transbordamento da vida dele. Aí, a gente, quando eu estava lendo, veio na minha mente assim, que esse é o grande desafio da nossa vida, né? Que a gente está aprendendo com Jesus aqui. Como a gente deve voltar à ordem. Como a gente deve mudar a nossa vida para adequar a ela, como a gente, para o modo que a gente foi criado, né? Que é amar a Deus. E para voltar a esse modo e amar a Deus, a gente tem que mudar o nosso modo de tratar as pessoas e tratar a gente mesmo, né? E o que ele quer dizer aqui, que é o transbordamento da vida dele, que ele quer que ela o emite no agir e na intenção. Tudo seja semelhante ao que ele faz. Aí, me remeteu ao comportamento dele narrado no livro da Valtorta, né? Que é o Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, o livro. E nele, a gente vê a vida íntima também, né? A gente vê o comportamento de Jesus. O livro A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Valtorta, a gente vê como é o comportamento de Jesus com as outras pessoas, né? Por mais que as pessoas o confrontem, o agridam até fisicamente, ele nunca deixa nenhum dos apóstolos revidar fisicamente, né? Tudo que ele tem que falar pra pessoa, que seja a verdade, se a pessoa estiver no erro, falando alguma coisa pra ele que seja, que não seja verdade, que esteja confrontando ele com uma coisa que, que que era, assim, que antigamente as pessoas, o que que eles faziam com, assim, né? Na época que Jesus viveu na Terra. Ele foi muito confrontado diante das leis, que na época que os judeus, eles interpretaram as leis, de Deus de forma muito errada, né? Então, Jesus, ele veio pra, pra, vamos dizer assim, pra interpretar, né? Dar o Evangelho ensinando as pessoas como Deus queria que elas se comportassem, né? Então, ele foi muito confrontado, ele foi muito agredido verbal e fisicamente. Até tem um trecho que eles foram apedrejados, né? Jogaram pedras neles e tudo. E nunca, nunca Jesus saiu daquela mansidão, daquela... Era manso e humilde de coração, a gente ouve muito falar, né? Então, independente da situação que ele viveu, ele sempre tinha amor pra dar pras pessoas. Amor no sentido, assim, de... Se fosse falar a verdade, também era amor, né? Se fosse pra ensinar alguma coisa, é sempre muito amoroso. Então, o que ele tá tentando moldar a gente aqui é nesse sentido, né? Da gente ser como ele era, né? Independente da situação que a gente viveu, a gente percebeu ali o que Deus quer de mim nessa situação. A gente nunca viu, assim, Jesus desesperado, com nada. Por mais que a situação fosse grave, é... Então, ele sempre tinha ali uma solução pacífica pra tudo. E é... É nesse sentido que eu... Que veio a minha mente, assim. E esse conselho que ele deu aqui pra gente, é a gente guardar o que a Aline também fala muito nas aulas. É... Jesus fala através dela. É... Todos os ensinamentos do Livro do Céu que a gente tá aprendendo aqui, a gente sempre ruminar bem e ter ele sempre à mão. Pra... Pra que a gente... Conservar eles no coração, né? Que a gente ter sempre à mão pra que nas ocasiões diversas, como ele falou aqui, conseguir colocar elas em prática. Que esse é o nosso grande desafio, né? Sempre que a gente for confrontado com alguma coisa, passar por uma situação que... Que... Que possa nos causar algum tipo de desconforto, algum tipo de... Perturbação, a gente sempre tenta manter a calma. E... É... Sentir o que Deus quer que a gente faça naquela hora, né? É... E lembrar sempre dos ensinamentos que ele tá nos dando aqui no Elenco do Céu. Que são preciosíssimos. E sempre tem acalmado muito meu coração, assim. No sentido de... De aprender, sabe? A... Como que a gente deve viver, né? Nossa vida, então... É... É isso que eu entendi aqui nesse trecho. É... Mas tem muito pra ruminar, pra ler e releir. Que... É... São ensinamentos muito valiosos, né? Amém, Fiat. São ensinamentos muito valiosos, né? São ensinamentos muito valiosos, né? Obrigado.